Oi gente, já cheguei em casa e resolvi mostrar meus materiais pra vocês Eu vou começar por esse carrinho aqui que tem as mochilas Como vocês viram, eu peguei duas mochilas, peguei essa da cereja porque é bem bonitinha E peguei essa que é colorida, um dia eu vou com uma, no outro eu vou com a outra Vou guardar aqui o meu cartão, vou colocar aqui dentro da minha caixinha aqui, pronto Ah gente, essas máscaras eu comprei porque eu tô sem nenhuma, vou colocar aqui por enquanto Depois eu vou guardar aqui também dentro da caixinha pra não bagunçar o meu quarto, né E ó, régua, peguei esse tablet aqui pra jogar ou fazer algumas tarefas Peguei uma calculadora, peguei esse grampeador, peguei uma lancheira que as coisas ficou aqui dentro Deixa eu tirar aqui, aqui é a canetinha do tablet, peguei esse slime Eu vou colocar aqui em cima do meu videogame por enquanto Eu não tô conseguindo, pô, consegui Aqui é um marcador, uma chiclete, gente, eu peguei algumas chicletes porque eu gosto de levar pra escola Vou colocar até aqui dentro da mochila Peguei também essa lancheira, né Vou colocar aqui em cima do meu sofazinho aqui Peguei duas vasinhas de água, peguei essa e peguei outra Tem nais, peguei esse lápis aqui e dois computadores, dois notebook Vou deixar aqui em cima da cama Tem uma borracha aqui dentro E o mouse, eu comprei o mouse porque o meu sumiu Então eu deixei esse carrinho ali e vamos ver o outro Peguei dois pop-it Tem um aqui e o outro eu não sei onde tá Peguei esse caderno, peguei essas folhas Mais uma, esqueci o nome agora Mais uma vasilhinha de água, uma garrafinha de água E aqui está o outro pop-it, dois pop-it Tem mais aqui que é do estojo, então tem três já Peguei esse livro aqui, ele é maravilhoso Eu já li uma vez, vou ler de novo Mais uma lancheira Deixa eu ver, peguei o estojo Peguei marcador Peguei esse outro livro que precisa Peguei régua sim, porque eu gosto de usar ela Mais chiclete Peguei outra régua Peguei esse durex Eu vou pôr aqui, gente, meu quarto já bagunçou inteiro Aqui tem uma tabuada Um marcador Outro marcador Nossa, eu peguei muito marcador, gente E peguei mais dois lapinhos Dois lápis E mais uma régua Pronto, foi isso Vocês gostou das minhas comprinhas? Eu amei Eu estou pensando em fazer a rotina de estudo para vocês Não sei Vou ver, talvez eu faça Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça ou não Rotininha de estudo, rotina da manhã Eu amei as minhas comprinhas Deixem aí embaixo se vocês gostou ou não E até o próximo vídeo Um beijo, tchauzinho, tchau